E aí DG, manda pra ela vai WM, manda pra ela Dá o DG e o WM, agora sua bunda vai dar câmera Vai Vai, 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 vai Vai começar a vida, então vai Te prepara, faz a posição, empina o rabo que já vai começar As novinha tão desafiada, eu quero mais treinada pra poder sair DG, acelera o bagulho, filho Tenta novinha com força e não para pra lançar no bum, bum, bum Tenta novinha com força e não para pra lançar no bum, bum Ah, se eu pegar é papapá, se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não tá Ah, se eu pegar é papapá, se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não tá As novinha vem ficando, vem jogando, rebolando, vai sarrando, vai ficando Vai jogando, rebola pros cria que o resto é buraco Ih, que tá copiado Mais uma, filho Calma aí, calma aí É o DG e o WM Vai, 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 vai Vai começar devagar, então vai Te prepara, faz a posição, empina o rabo que já vai começar As novinha tão desafiada, eu quero mais treinada pra poder sair DG, acelera o bagulho, filho Tenta novinha com força e não para pra lançar no bum, bum, bum Tenta novinha com força e não para pra lançar no bum, bum Ah, se eu pegar é papapá, se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não tá Ah, se eu pegar Ah, se eu pegar é papapá, se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não tá As novinha vem ficando, vem jogando, rebolando, vai sarrando, vai ficando Vai jogando, rebola pros cria que o resto é buraco Ih, que tá copiado Mais uma, filho Calma aí, calma aí É o DG e o WM E quem não curte não rouba a brisa É que nós é pica Não, esse não É que nós é foda E o resto é fofoca E aí, Legenda Funk, original Gelança Funk é pica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado E aí, coca E aí, vem psychologist E aí, vem e aí E E aí